E Mercúrio ficou retrógrado. Ficou assim hoje, por volta das duas e meia da madrugada, e vai ficar assim até o dia 28 de agosto. Mercúrio é, na astrologia, o planeta da comunicação. Então, três vezes ao ano ele fica retrógrado, em movimento para trás, por volta de 25 dias. E, nesses períodos, a comunicação fica a desejar. Por exemplo, as redes sociais ficam mais silenciosas, o trânsito fica mais demorado, aumentam as chances de ruídos na comunicação, principalmente de interpretação. Então, é bom ter mais cuidado com o que é dito, com o que é escrito, porque pode dar ruídos. Uma conversa que não foi, assim, bem elaborada pode voltar, porque a retrogradação é o momento dos res, onde retorna aquilo que, na área da comunicação, não foi bem escrito ou bem falado, e aí pode gerar esses ruídos. O comércio também não é um bom momento de você fazer compras, principalmente pela internet. Também fica mais a desejar as lives, as palestras, os cursos. Então, tudo o que for ligado à comunicação fica, também, em movimento retrógrado. Eu lembro de já ter visto uma central telemarketing ficar um dia inteiro fora do ar, em tempos de Mercúrio retrógrado. Então, nesses períodos em que Mercúrio fica assim, é o único momento em que ele enche o saco, a palavra vale prata e o silêncio vale ouro. É isso aqui, então, sobre Mercúrio retrógrado. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, é só fazer contato comigo que eu respondo. Tudo de bom? E vamos nos comunicando nesses tempos do Mercúrio andando para trás.